Jogos abertos do Paraná, Jandar do Sul, subsede 0-2, nesta manhã de domingo, 4 de setembro de 2022, aqui no campo da Associação Atlética Metapa, Jandar de Amarelo, e também, azul claro, 0-1, está 1-1? Danou-se, então está 1-1, ele está falando que está 1-1, então vamos falar aqui, é 1-1, então está, segue o jogo, é isso aí, o FIFA, o vice-prefeito está ali na tribuna de honra, vamos dar um zoom ali, ver se pega o carecão, Eu acho que pega, parece que não pega, olha ali, é o Pong, é o Pong, é o Pong nas filmagens, Olha, olha, esse é bom, não é a Globo, aqui é a TV Bobó, olha lá, olha lá, cacete, mas para fora, né, cacete para fora, Olha, olha, não pode, olha, não pode falar bobagem, hein, nas filmagens aqui, não estou falando bobagem, Segura aqui, Medieba! Alô, chamo o repórter! Alô, aqui não é a Globo, aqui é a Bobó, olha aqui, olha o nosso amigo, esse aqui também é o campeão, esse aqui é o filho do baiano, corretor, e é quem é esse? Gerro do Gesumi no Torette, esse é bom, esse aqui é lojista forte, no ramo de miudezas, É panela de alumínio, é pá, é concha, é tudo ali, ao lado do Mauro de la Libra lá, o maior revendedor de carro de Jandar do Sul, 2 metros e 10 de altura, Olha lá, o carecão já olhou para cá, o Itambé, ele já gostou, Viu, vai sair na Bobó, vai sair na Bobó, Jogos Abertos do Paraná, Governo Ratinho Júnior, Camundongo Júnior, É, Camundongo, o Camundongo é nascido em Jandar do Sul, aqui na terrinha, na rua, José Maria de Paula Rodrigues, eita, esse jogo não fica 1 a 1, aliás está 1 a 1, pode até ficar 1 a 1, primeiro tempo, tende ao 22, segura o homem, pega o homem, segura, Gavão Bueno já está se aposentando, agora vai entrar o Ponga no lugar dele, aqui não jacaré, Olha lá, olha lá, olha lá, segura o homem, olha o 22, olha o 22, segura o homem, e também no ataque, olha lá, olha lá, ciscou para lá, ciscou para cá, chutou, não chutou, passou, ficou sem ângulo, Olha lá, vai botar no 13, volta no 13, Tem que entrar na área, gente, não tem ninguém na área, segura, Gente, a melhor defesa é o ataque, vamos embora, É o jogo de baralho, olha lá, olha lá, E também, cidade que fica próximo de Jandai, a cerca de 35 quilômetros, Eu estou falando sem ver na internet, mas é por aí, até Bonsussa é 20, mais uns 15 é, E também fica perto ali do distrito de Colúmbia, Colúmbia onde tinha, É, Viu, Colúmbia não é aquela cidade americana não, Mas diz que tinha tanto cabrito lá há 50 anos atrás, Mas tanto cabrito, que um dormia em cima do outro, Em piorado lá, Era cabrito que não cabia mais, não, não, Olha lá, olha lá, dá risada lá, olha lá, É verdade, olha lá, aquele lá é de Colúmbia, Aquele lá é de Colúmbia, Aquele lá é de Colúmbia, O que é esse nome Itambé? O que é esse nome Itambé? O que significa Itambé? Itambé deve ser um... Deve ser um cipó, Eu não sei se é um cipó, É nome indígena, eu sei que é nome indígena, Ita é pedra, Pedra... É Itambé, É pedra, Sei lá, é pedra não sei o que, É Itambé, É nome indígena, campeão, Aqui você está falando com a enciclopédia livre, Olha lá, O goleiro parece uma parede também, Goleiro de Jandai Segura o vinte e dois gente, Segura que senão ele vai sozinho hein, Gente eu estou indo hein, Fui, Não, deixa eu passar o perigo lá, Eu vou almoçar que eu estou sem almoço, sem janta desde ontem, Fui, Deixa eu mostrar mais uma vez ali os campi, Olha lá ó, Vai, Não, aqui é o seguinte, Filma pra frente e filma pra trás, Fui, Agora eu vou mesmo hein,